Uma mulher ficou ferida depois de abrir uma carta-bomba no escritório do Fundo Monetário Internacional em Paris nesta quinta-feira. O presidente da França, François Hollande, afirmou que se trata de um atentado que comprova que o país está sempre visado. A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, emitiu um comunicado condenando o que chamou de ato de violência. Segundo as primeiras informações, uma assistente da direção ficou ferida nas mãos e no rosto depois de abrir a carta-bomba. Os funcionários foram retirados das instalações por medida de segurança. A investigação foi confiada à polícia judiciária parisiense e a polícia científica já trabalha no local. Na véspera, a polícia alemã anunciou a descoberta no Ministério das Finanças em Berlim de um pacote que continha uma mistura explosiva, frequentemente usada para causar ferimentos consideráveis. Также, em мнê, amentation de segurança, confesse-bomba e não力